A gente vai tocar agora uma música que fala sobre sensações e sensibilidade, que muitas vezes as pessoas acabam se sensibilizando mais facilmente através da arte do que através de suas próprias vidas. Às vezes elas chegam a ver uma peça, a assistir um filme, e essa é a única forma de elas se emocionarem, o sentido do humor, e nas suas vidas a rotina impede que isso aconteça. Ou seja, uma pessoa vai numa locadora às vezes deprimida e alguma comédia, como se isso fosse resolver o problema. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer o meu amor Eu vou fazer o meu amor E não é forte, eu não sou eu Isso não é forte, não é forte Eu não sou eu Eu não sou eu Tchau, tchau.